São Cuteberto, História e Biografia. Olá, seja muito bem-vindo. Ele foi um monge, bispo e eremita, que morava nos monastérios de Meuronze, Lindisfarne, no reino da Nortúmbria, tornando-se um dos mais importantes santos medievais da Inglaterra. Nasceu no ano 634, após alguns anos da conversão do cristianismo do rei Eduino, quando o cristianismo foi aceito pelo resto do povo, na fronteira escocesa. Sabe-se que o rei Eduino foi batizado por Paulino de York, um italiano que veio junto com a missão gregoriana de Roma. Porém, o seu sucessor, Oswaldo da Nortúmbria, quando foram convidados para fundar o monastério de Lindisfarne, pelos monges irlandeses de Iona, sabe-se que o rei Eduino foi batizado por Paulino de York, um italiano que veio junto com a missão gregoriana de Roma. Porém, o seu sucessor, Oswaldo da Nortúmbria, quando foram convidados para fundar o monastério de Lindisfarne, pelos monges irlandeses de Iona, cujo monastério em que Gutenberto passou grande parte de sua vida. Nessa época, havia muitas tensões entre as tradições celtas e as romanas. Santo Vilfrido de York era um defensor persistente dos ritos romanos, das quais formava as características de santo Gutenberto. Mesmo sendo educado e seguindo as tradições celtas, também compartilhava e tinha apreço pelo seu cultor e ata, cujas tradições eram romanas, que foram passadas após o concílio de Uítido, no ano 664. São Gutenberto era um pregador contundente e incansável. Viajava por todo o reino, divulgando o cristianismo por toda a parte. Quando ainda era jovem, Gutenberto teve uma visão de Edame, sendo conduzido aos céus por anjos. E logo depois, mais tarde, recebeu a notícia que Edame havia falecido naquela mesma noite. Gutenberto era de família humilde, ajudava seus pais a cuidar das ovelhas perto do monastério de Mouros. E dizem que chegou a prestar serviços militares. Mas logo depois, resolveu entrar para o monastério de Mouros, sob o priorado de Boicil. Somente após a morte do prior, São Gutenberto sucedeu Boicil como prior do monastério. Conta-se que ele era parente próximo, primo de segundo grau do rei Alfred, da Nortubre, de acordo com a genealogia irlandesa. E isso explicaria a razão de propor que Alfred fosse coroado rei. A fama de piedoso, diligente e obediente de Gutenberto cresceu rapidamente, quando Alfred, rei de Deira, fundou um novo monastério em Ripon. Gutenberto tornou-se seu mestre de visitas de Eata. Quando o monastério foi dado a Alfred, Eata e Gutenberto voltaram para Mouros. E uma infernidade se abateu sob o monastério no ano 664. E quando o prior morreu, Gutenberto assumiu essa posição. No concílio de Huitibe, Gutenberto começou a adotar os costumes romanos e seu antigo prior eata, e passou a introduzi-los em Lindisfarne, como prior do local. Mas seu asceticismo era complementado pela sua generosidade com os pobres e a reputação do seu dom de cura e da visão que atraíram muitas pessoas para consultar com ele, ganhando o sobrenome de trabalhador da Grã-Bretanha. Ele continuou seu trabalho missionário, viajando pelos países desde Velwarkshire até Galoay, usando uma grande cruz de pedra e uma pequena cela para seu uso. O local foi transformado em um monastério e mais tarde na Universidade de St. Andrews. E também foi atribuído a ele a fundação da Igreja Paroquial de St. Gutenberg, em Indiburgo. Encontra Elfrid, de Huitibe, na Ilha Coquê, no século XII. Ele, no ano 676, se recolheu para uma vida de contemplação e, com a permissão de seu abade, passou a viver na ilha de São Gutenberg. Lá, ela, no ano 676, se recolheu para uma vida de contemplação e, com a permissão de seu abade, passou a viver na ilha de São Gutenberg, próxima a Lindisfarne, hoje conhecida como Caverna de Gutenberg. Ficando por lá por muito tempo, após esse período de Eremita, se mudou para a ilha de Farne, na costa de Nortumbria, onde se forçou a ter uma vida de austeridade. Quando recebeu a visita da abadeça, Elfrid, filha de Ózio, de Nortumbria, que sucedeu à Santa Ildegarda de Binge, como abadeça de Huit, no ano 680. No ano 684, Gutenberg foi eleito bispo de Exham, conforme o concílio de Torfort, quando trocou de posição através do rei Efraim, que concordou que ele assumisse as responsabilidades do bispado e por sua indicação para lhe disparar, quando Eata fosse para Exham. E assim foi consagrado em New York pelo arcebispo Teodoro, em 26 de março do ano 685, quando voltou para a ilha de Farne e lá faleceu, em 20 de março do ano 687. Dizem que foram atribuídos muitos milagres a ele, inclusive Alfred, o grande rei de Waxes, foi inspirado e encorajado em sua luta contra os dinamarqueses, através de um sonho que teve com o Teber, o abade educado, que dentro dos daneses havia um salvador cristão. Esse salvador seria o Teber, um escravo humilde que primeiro precisava ser salvo, com as orientações e apoio do rei Alfred, para a salvação de Nortúndria, para por fim as lutas e os tornarem batizados e cristãos. São Coutembert foi sem dúvida um mensageiro de boas notícias e de conciliação na reforma da identidade de Nortúndria e da Inglaterra, após a aceitação da população dinamarquista, anglo-saxista, pela aceitação do cristianismo. Dizem que ele foi descrito como sendo um dos mais famosos santos da Inglaterra, até a morte de Thomas Becker, no ano 1170. Sabe-se que seu corpo foi exumado e sepultado novamente em Lindisfarne. O santuário de São Coutembert, na Catedral de Durkheim, foi importante local de peregrinação durante a Idade Média, sendo desapropriada por comissários de Henrique VIII, na dissolução dos mosteiros. Conta-se a história que durante a batalha da cruz de Neville, no ano 1346, o prior da abadia de Durkheim, teve uma visão de São Coutembert, ordenando que ele pegasse o manto que envolveu o corpo santo do Senhor, e o erguesse no campo de batalha como uma bandeira. Com isso, o prior e seus monges estariam protegidos pela mediação de São Coutembert e pela presença da relíquia. Os habitantes ficaram conhecidos como Hollywood Fork, traduzido como Povo Santo. Muito obrigada, que Deus abençoe e até a próxima!